É verdade! Tem uns menino bom novo hoje aí na rua pra lá e pra cá que corre pelo certo. Mas já tem uns também que eu vou te falar, viu? Só por Deus, viu? E aí galera, Calivex aqui mais uma vez com mais um vídeo de Black Corps. O último vídeo teve uma grande aceitação, o pessoal gostou, então estamos voltando com mais um. Eu vou ter algumas novidades pra estar falando pra vocês, vou estar comentando também um pouco sobre o vídeo. Tive um início bem ruim nessa partida, né? Como todo mundo sabe. Eu sou um grande jogador de Black Corps, mas a gente vai tentando, né? Bom, hoje eu estou jogando aí com uma arminha menorzinha, né? Coisa leve, quase não consigo andar. E algo bom dessa arma nesse mapa é exatamente esse fundinho aí. Dá pra dar uma camperada legal. Opa, calma aí, calma aí. Vamos repetir isso. Isso merece, vai. Vai lá. Um tonto, não sei como é que eu dei um headshot assim, né? Mas deu. Mais dois tontos ali. Terceiro tonto fui eu que não vi o cara lá em cima. Mas vamos que vamos. Então, como eu estava falando, esse mapa é muito bom você estar jogando com uma arminha pequenininha assim, se você ficar lá em cima. Aquele cantinho ali da feira ali. Comprar um pastel depois. É bom pra caramba, meu. Dá pra você ficar lá no canto. Dá uma camperada. A galera vai xingar bastante você. É um xingo atrás do outro. Mas vale a pena, meu. É bem legal e dá pra fazer um score muito bom. Bom, é o seguinte. O principal motivo de estar hoje vindo aqui é pra passar algumas novidades. Eu e o Cadu, meu grande parceiro Caduts, do canto do Caduts, a gente montou um blog e estamos dando vida a esse blog, né? A gente deu início. Já estava um tempo, a gente estava junto, conversando, pensando o que ia fazer nesse blog, o que ia trazer nesse blog, se era interessante estar fazendo tudo isso. E acabamos decidindo seguir em frente, colocar ele pra ver o que o povo vai achar, o que vocês vão achar desse blog. No início dessa semana, bem no final dessa semana, na verdade, a gente finalizou um bannerzinho. Por favor, não fale mal do banner, porque eu não sou um designer. Eu sou um péssimo designer. E eu que fiz aquilo, tá? Tá mais ou menos, peguei a ideia do Cadu, que ele tinha feito algo. Coloquei as minhas habilidades de designer e ficou essa coisa aí estranha. Mas até que tá me agradando. E eu queria convidar todos vocês pra conhecer esse blog, a gente vai estar colocando novidades de jogos. O blog chama Vida dos Gamers e você pode encontrar, indo lá no seu browser, colocando vidadosgamers.wordpress.com A gente vai trazer muitas notícias. Já tem um conteúdo legal ali que o Cadu colocou, que eu gostei muito, que é sobre o Cough Duty. É a história do Cough Duty, uma prévia do Cough Duty. E, recentemente, ele também colocou alguns jogos de 2013 aí. Grandes jogos de 2013. Eu vou pedir a todos vocês para dar uma olhadinha lá e, meu, depois de um retorno, comenta aí no vídeo, comenta lá no blog. Eu também tenho uma fanpage aí pra estar acompanhando as novidades. Eu tenho muita foto tirada de mapas de Minecraft que eu e o Cadu construímos. Também tem dois parceiros, que é o Dogmall e o Projeto FM, que nos ajuda aí. É uma cidade bem grande, muito bacana. Todo mundo que já construiu no mapa, ou que constrói no mapa, tem sua residência, tem seu cantinho e deixa sua marca lá. Quero aproveitar pra convidar mais uma pessoa que tá devendo uma construção lá, que é o Caverna do Barba. Barba, quero ver essa caverna lá, meu. Tem que colocar essa caverna lá. Bom, eu vim aqui mais pra trazer as novidades. Querer entender um pouco mais o que vocês gostariam de ver aí no canal. Se vocês estão afim de ver um pouco mais de Black Wolf, se tá gostando de Minecraft e as sagas. O que achariam da gente começar... Eu tô tentando, tô vendo que o Cabu de fazer uma live. E mostrar um pouco do nosso mapa, a gente construindo. Aí foi de mestre, hein? Cagado, mas de mestre. Um mestre cagado. Ah, tinha que ter um final ruim, né? Sempre assim. Bom, tô vendo com o Cadudes, a gente tá tentando, tão vendo como é que vai ser feito. Mais uma live do nosso mapa. Nós construindo ao vivo, ver se eu consigo juntar todo o povo nessa live. Pra tá mostrando um pouco mais do que nós fazemos. Eu já devo ter comentado algumas vezes, mas volto a comentar. Nós temos construções assim, meu, mirabolantes. Tem coisa grande. A gente tá terminando um... Ô, louco, meu. Aí foi bonito também. A gente tá terminando um castelo. Tá bem grande mesmo. E tá ficando muito legal. Dá uma passada lá na fanpage e dá uma olhada. Eu quero agradecer a todos vocês, a todos os inscritos. Cada semana que passa a gente tá conseguindo novos inscritos. Fico muito feliz com esse retorno. Eu vou pedir pra vocês deixarem seus comentários. Deixar seu like. Meu, fala o que tá achando bom, o que tá achando ruim. Porque crítica é sempre bem-vinda. Dá uma passada na nossa fanpage que é facebook.com.br Temos também o twitter, que é twitter.com.br E recentemente eu fiz uma conta na rede social Google+. Você também consegue achar lá. Aí no canal você vai ter todos os direcionamentos pra chegar lá. Um grande abraço a todos. Fiquem com o finalzinho aí da gameplay. Eu fui e falooou. Nossos inimigos fracassaram.